De volta com o Bande Cidade, já com o Cláudio Prisco Paraíso, vamos falar de política aqui no Bande Cidade. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Como vai, Rodrigo? Tudo bem, Prisco? Vamos falar hoje, teve inauguração de um elevado em Chapecó, que reuniu Jorginho Mello e João Rodrigues. É isso mesmo. Futuros adversários do pleito de 2026? Muito provavelmente. Agora, foi uma obra, Rodrigo, da maior importância para a mobilidade urbana da capital do Oeste. Um elevado que custou quase 50 milhões. Um trabalho de parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Recursos já da administração anterior de Carlos Moisés, também de Jorginho Mello e da gestão de João Rodrigues. E tivemos imagens muito interessantes. Foi um encontro amistoso, ambos de sangue doce, como se diz na política. Jorginho Mello ouvindo ali a fala de João Rodrigues. Sim, é o primeiro encontro pós-eleição. E logo depois de 6 de outubro, quem veio a público se manifestar sobre 26? O próprio João Rodrigues. Antes mesmo de Jorginho Mello se posicionar em busca da recondução. O que ocorreu aqui na segunda-feira passada, em entrevista ao Bande Cidade. Temos outra imagem também. Risonho, João Rodrigues. Havia expectativa que fosse algo meio atravessado esse encontro, mas não. Civilidade. E é assim que tem que ser. É isso que exige a sociedade. Próxima imagem. Aí nós temos as deputadas Daniela Haile e Carol Detone. Daniela, ex-vice-governadora. Daniela, recordista do pleito proporcional. Ambas do oeste, de Chapecó. Sim, porque se especula, quem sabe, João Rodrigues concorrendo ao Senado. Na coligação do PSD com o PL, mas aí as duas deputadas já se posicionam de maneira contrária. Aliás, não apenas elas, muitos outros liberais. Vamos agora à imagem do elevado, inaugurado hoje, uma bela obra. Chapecó merecia esse investimento. E no próximo telão, é uma imagem de 2017. Sim, quando João Rodrigues cumpria o seu segundo mandato. 2017. Governo Michel Temer. Kassab já presidente do PSD. Era ministro da Comunicação, Ciência e Tecnologia. A ligação de João com o Kassabão é antiga. É antiga. Aliás, Kassab, desafeto número um da política nacional em relação a Jair Bolsonaro, que se registre. João Rodrigues, que sempre se apresenta como um bolsonarista raiz, aqui em Santa Catarina. Próximo telão. Aí é uma imagem de Chapecó. Nós estamos em 2024. Se não me falha a memória, do primeiro semestre, num evento em Chapecó, Jorginho e João. Nesse evento, Bolsonaro deixou muito claro. Jorginho candidato à reeleição. E aí, alguns PCDistas, João para o governo? Não, João para o Senado. Agora, para o Senado, se for em coligação com o PL, ou preferencialmente filiado a ele. Porque Bolsonaro não quer saber de Kassab pela frente. É uma situação complicada. E na próxima imagem, nós temos ali João com Clésio Salvaro, prefeito afastado de Criciúma. E aqui à direita com Vaguinho e Espíndola, quando Salvaro estava preso. É. O que ocorre é o seguinte, lá a briga foi de foice com o PL. Será que Salvaro, Vaguinho, próximo telão, Orvino, que se reelegeu em São José, também contra o PL? Será que essa turma vai querer aliança com o PL, com o Jorginho Melo? Esse é o problema e essa é a incógnita. Vamos observar o desenrolar dos acontecimentos, meu caro Rodrigo. Obrigado, Prisco, pelas informações. Um forte abraço. Cláudio, Prisco, para isso todos os dias com a gente no Bande Cidade. Também a coluna do Prisco no portal TVBV Online. Acesse e confira. Até amanhã, Prisco. Boa noite. Até amanhã.